Alto Rio Negro Na região mais indígena do nosso país, o Exército Brasileiro, em parceria com o Itaipu Binacional, aceitou o desafio de levar energia limpa para um dos lugares mais remotos do nosso planeta. Transportando cerca de 50 toneladas de equipamentos pelas cachoeiras da cabeça do cachorro, a engenharia e a logística da Força Terrestre navegaram 1.500 quilômetros até o 7º Pelotão Especial de Fronteira, em Tunui, Cachoeira. Música 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 Meu nome é Yasmin, sou de Maceió, Lagoas, esposa do 3º Sargento Franco. A gente está aqui no 7º PEF, Tunui, Cachoeira, há 8 meses e assim que a gente chegou aqui, o sistema de energia era através do gerador, né? Que não fornecia energia 24 horas. Então a gente tinha o... era a energia racionada. Agora, com a aplicação do sistema de placas solares, a gente vai ter energia fornecida durante 24 horas. Então, isso melhora muito a qualidade de vida de todos aqui no PEF. Por quê? Com a energia funcionando 24 horas, a gente pode estudar a qualquer momento, pode entrar em contato com a nossa família que está longe a qualquer momento também. Sem contar também que o sistema de energia solar, através das placas solares, no caso, é uma energia limpa, né? Então o meio ambiente agradece. Música 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 Música